Tudo bem pessoal do BlogAlto, aqui é o Fabiano Mazeu Hoje a gente vai andar no Renault Captur Então pessoal, esse aqui é o Renault Captur A versão de entrada, que é a Zen Equipada com o motor 1.6 SCR, que é a versão nova que eles fizeram Com mais economia, com mais tecnologia O Captur, ele veio para se situar acima do Duster Que foi o segundo desses SUVs no mercado E que tinha uma pegada mais rústica E o Captur veio com uma coisa mais delicada Um acabamento melhor, teto em duas cores E é um carro que chama atenção Chama atenção por dois aspectos Ele é bonito É um carro que é questão de gosto, mas eu acho bonito E ele é grande, espaçoso Tem bastante espaço para pernas Para bagagem É um carro que ficou bem legal Quando foi lançado Quando foi lançado, o Captur tinha um problema muito sério Ele veio com duas versões só Essa aqui, que é 1.6 manual Um câmbio manual de cinco marchas E uma 2.0 automática Só que era um câmbio automático de quatro velocidades Isso era uma coisa que era um problema E além de tudo, era a versão muito lá no topo A Intense 2.0 E agora, mês passado, foi lançado a versão que realmente vai vender Quarenta, cinquenta por cento do mix de venda Que é a Zen, essa aqui Tem uma Intense também Que tem mais conteúdos Mas com câmbio CVT O X-Tronic Que é o mesmo câmbio que equipa os carros da Nissan Nissan Kicks, Smart E agora também chegou no Duster Essa versão vai ser a grande best-seller Que é a versão com esse câmbio Mas vamos falar do Captur Dessa versão que a gente está andando O carro, ele tem um visual bem legal O painel, ele tem um mostrador Com contagiros do lado esquerdo O digital de velocidade do lado No central e no direito O marcador de combustível Ele chega por um preço de Oitenta mil e noventa reais É o preço da versão de entrada Se você colocar o CVT Essa versão vai para oitenta e seis mil e noventa Ou seja, seis mil reais Que custa o câmbio CVT Já a Intense Que é uma versão com acabamento Mais luxuoso Ela só tem na versão com câmbio CVT Essa vai para oitenta e nove, quinhentos e noventa E a 2.0 Que também é Intense Mas aí é câmbio automático Vai para noventa e três, quatrocentos e noventa Essa que nós estamos andando A Zen Ela está com os dois únicos opcionais Que podem vir nesse carro Que é a central multimídia Que é a mídia nave Que é uma das Eu acho as mais fáceis de utilizar no mercado E que Também inclui câmera de ré E o outro item Que também tem como funcional Nesse carro É o teto biton Esse carro é na cor É uma cor Parece um creme de leite E aí quando você pede para o teto biton Ele fica com o teto preto E eles pintam também o espelho O mídia nave custa 2.500 reais Desculpa 2.500 reais Já o teto Custa 2.900 reais Que é um opcional Que todo mundo pede Porque o carro fica muito mais interessante Com essas duas cores O que dá um total de 85.490 reais O carro tem ar-condicionado Chave por cartão Botão start stop Ele tem a chave de presença Você só aperta o botãozinho na porta Destrava o carro Você sai do carro Ele trava o carro sozinho Tem bastante coisinha De conforto no carro Piloto automático Com comando no volante O controlador de velocidade cruzeiro Na direita aqui O limpador Do para-brisa Dianteiro, traseiro E aqui nos botões O computador de bordo Fica acima do velocímetro O que mais? Do lado esquerdo O farol Não tem acendimento automático Ele não tem Porque como ele tem DLR A luz de LED No para-choque Ele não tem Farol de nebli Nesse carro Nenhuma versão Isso é um diferencial O que mais? Que a gente pode detectar Espelho retrovisor O espelho retrovisor elétrico E são rebatíveis Outra coisa Que ele tem Vida elétrica Nas quatro portas Regulagem de farol De altura Iluminação Além da câmera de ré Tem também Sensores Como ele anda? O motor 1.6 Cumpre bem A função Com o carro Ele tem uma dirigibilidade Bem parecida Com a própria Duster Porque é um carro Que deriva Eu trabalhei na Renault Um tempo atrás E quando eu estava lá Eu tinha visto Esse projeto E isso não é segredo Eles não escondem O projeto Desse carro O Captur Na Europa É muito menor É um carro mais compacto Mais estreito Menorzinho Eles fizeram o que? Eles pegaram a plataforma Do Duster E colocaram Essa carroceria Do Captur Que deixou o carro Muito maior Mais parrudo Mais forte Mais espaçoso E ficou bem interessante O motor Esse SC Ele tem 118 cavalos Com gasolina 120 com etanol E o torque É de 16,2 O carro faz De 0 a 100 Em 11,9 Com álcool E a velocidade Máxima É de 169 km por hora É Só umas medidas Ele tem um bom Entre-eixo De 2,67 O comprimento Do carro É 4,32 É Como versão de entrada Gente Esse carro Ficou bem interessante É Mas eu vou Dar um conselho Pega a versão CVT Que ela é bem melhor E a diferença de preço São 6 mil reais O carro é bem É bem Bem espaçoso Chama atenção na rua É um carro Que Que vale a pena Bem pessoal Acho que é isso Acho que é o que a gente Tinha pra falar Do Do Captur Essa versão Zen Eu vou Pedir pra vocês Se gostaram do vídeo Dá um Joinha Aqui embaixo No vídeo Se você Quer saber Sempre primeiro Dos nossos vídeos Por favor Se inscreva E tem um sininho Do lado Se você se inscrever Aperta lá Pra sempre ser notificado Pra quando tem Vídeos novos Nosso No canal Isso ajuda A gente Muito Crescer E sempre Tá colocando Vídeos legais Se você Se você Teve Alguma dúvida Se você Faltou Alguma coisa Falar pra vocês Por favor Faz a pergunta Que a gente Vai responder E vai Poder tirar As dúvidas Do Se você Se você Ficou Com alguma dúvida Do carro Eu prometo Que eu Respondo Pra vocês Bem É isso Pessoal Valeu A gente Se vê Nos próximos Vídeos Do blog Alta